Boa noite, que seja de sonhos agradáveis e um descanso merecido. Alguns dias parecem mais longos que outros, mas isso faz parte da vida. Deixe para trás tudo o que passou, agora não é hora de pensar em problemas ou preocupar-se com o que deixou de fazer. É o momento de relaxar e renovar as energias, então desejo que você possa dormir bem e se preparar para o dia que vem a seguir. Tenha uma abençoada noite.